Ter um bom condicionamento físico e um ótimo fôlego é essencial para praticar a corrida, mas é necessário também fortalecer e adaptar o corpo para tanto desgaste. Vamos saber agora como a musculação pode auxiliar nesse processo. Inês e Cecília são casados. Ambos têm 48 anos de idade. O segredo da juventude está no esporte. Ela faz corrida de aventura. Ele, Ironman, o casal pedala, rema, corre, nada e faz musculação. A musculação é importante porque como eu trabalho muito aeróbica e resistência, minha corrida de aventura é um trabalho de longa distância, então a musculação é importante por causa da sustentação do músculo. Você tem que enrijecer bem sua musculatura, porque na hora que eu começo a correr bastante, uma corrida longa, o meu músculo tem que estar bem fortalecido. A musculação funciona como um fator de prevenção de contusões, pois ela determina um trabalho de fortalecimento do grupo muscular e prevenindo futuras contusões. Não é qualquer pessoa que pode adotar a corrida como atividade física. É isso mesmo. Não basta ter fôlego e nem um bom par de tênis. Para evitar problemas de saúde são necessárias algumas observações. A pessoa não pode ser pobre de músculos e nem musculosa demais. O excesso de músculo pode, de certa forma, te atrapalhar na corrida, porque seria um peso a mais para carregar. Entretanto, se você buscar na musculação um ganho de força que não seja necessariamente associado ao ganho de músculo, isso pode trazer benefícios, especialmente o ganho de força em membros inferiores. Para aquelas pessoas que praticam a corrida de meio fundo, fundistas, aquelas provas mais longas, o trabalho de musculação é específico para isso aí. Então não adianta você querer fazer um trabalho de ganho de massa muito acentuado com essas pessoas, porque vai acabar interferindo na hora da prova. O excesso de massa muscular para eles não é interessante. O interessante é fazer trabalhos de resistência e fortalecimento muscular para que previna as lesões. Para aquelas pessoas que fazem corrida mais forte, aquelas de 100 metros, 200, 400 metros rasos, aí sim, o aumento de massa muscular é importante, porque a explosão e a força física é o que prevalece nisso aí. Então o trabalho de musculação para esses dois grupos são distintos, assim como o descanso entre os treinos e a alimentação também são distintas também. A musculação é sim um aliado para o praticante de corrida que deseja melhorar a performance. Isso porque os exercícios fortalecem ligamentos e articulações, prevenindo as lesões. Você tem na musculação a possibilidade de trabalhar articulações específicas, músculos específicos, o que pode ser muito bacana para correr, para você ter um fortalecimento mais direcionado para o movimento de correr. O agachamento contribui para o fortalecimento dos membros que mais trabalham durante a corrida, as pernas. O educador físico Felipe Dantas explicou passo a passo por que o exercício é tão importante para quem corre. Ele pode ser feito na barra guiada, como ela está fazendo agora, e pode ser feito na barra livre. Então, ele é um dos exercícios mais complexos da musculação. Por que ele ajuda na corrida? Primeiramente, ele trabalha a parte da frente da coxa, uma das partes mais trabalhadas no agachamento, o quadríceps, um músculo bastante solicitado na corrida. Também trabalha a parte de trás, na descida do movimento, a parte de trás da coxa, um pouco de bumbum também. Então, são músculos que são envolvidos na corrida. E, especialmente, a lombar, nos eletores de espinha, trabalha também muito essa região, uma região que o corredor tem que ter fortalecida. Então, certamente, devido a esses músculos envolvidos, é que os benefícios foram encontrados como correlacionados na corrida. E atenção, corredores de plantão! As inscrições para a Meia Maratona de Natal terminam no próximo dia 6. Não perca tempo! Acesse o site www.meiamaratonadenatal.com.br e faça já sua inscrição. Quem participar da maratona vai poder desfrutar de massagens relaxantes e fazer o teste da pisada no Espaço Viver Bem, que será montado no local do evento.